Bem-vindos, hoje temos connosco o Filinto Lima, o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, para nos falar na vacinação de professores e não docentes, mas também sobre os desafios no regresso às aulas presenciais. Começamos então pelo tema das vacinas de professores e não docentes, que era algo que a Associação vinha há algum tempo a pedir. Filinto, acredita que esta decisão do Governo já veio tarde? Bom, se já veio tarde, mais vale tarde que nunca, mas o que é certo é que nós desde o ano passado, pelo menos desde o final do ano passado, insistentemente e publicamente temos pedido que os professores sejam ou fossem priorizados na toma da vacina, os professores e os funcionários, porque os professores estão de facto na linha da frente. Nós, neste momento, temos nas escolas públicas professores a lecionar, temos funcionários que acompanham esses alunos e fazem outro tipo de trabalho e, portanto, é necessário dar-lhes as respectivas armas para combater o inimigo. O inimigo é pandemia ou vírus e, nesse sentido, ficamos bastante satisfeitos com a abertura do Governo e, portanto, eu só espero é que este anúncio não passe de um anúncio vapor, daqueles anúncios que se expressam com ponta e circunstância muitas vezes e depois se desvanecem, desaparecem. Vamos estar muito atentos aos próximos dias e, de facto, eu gostaria que esta medida viesse para o terreno no mais curto espaço do tempo possível, a par dos testes antigénios, que é bom dizer que, a partir de fevereiro, esta parte, têm sido realizados com relativa regularidade nas escolas públicas, pelo menos, quer a professores que estão no ativo a trabalhar na escola, quer ao nível de funcionários. E isto, com certeza, que irá trazer mais segurança, mais confiança, a quando do desconfinamento, que nós, ainda, nesta altura, não sabemos quando é que irá acontecer. E quanto à testagem que estava agora a falar, foi decidido que o setor privado não seria incluído. Qual a sua opinião sobre esta decisão? Acredita que o setor público está a ser privilegiado? Eu não acho que o setor público esteja a ser privilegiado. O que eu posso achar é que o privado pode estar a ser prejudicado. E, nesse sentido, penso que já houve uma aproximação por parte do Governo, pelo menos em relação à vacinação, e nós ficamos satisfeitos, porque, repare, isto é uma questão de saúde pública. É uma questão de saúde, pública ou privada, é uma questão de saúde. E nós estamos todos a navegar no mesmo mar. Um mar muito revolto, muito agitado. E é preciso navegar no mesmo mar com o mesmo barco, o mesmo navio, as mesmas condições. E, nesse sentido, ficamos satisfeitos quando percebemos, há poucas horas, que, de facto, também a vacinação e os professores do privado e os funcionários irão ser alvo desta vacinação, para a qual nós, Associação de Diretores das Escolas Públicas, muito contribuímos para que ela seja uma realidade. Mas temos que esperar. Nós iremos ser insistentes, iremos ser muito atentos, iremos estar muito atentos para que, de facto, esta intenção, para já não passa de uma intenção, seja levada à prática. Acredita que existe a possibilidade de não acontecer a vacinação? Eu nem quero pensar nisso. Eu quero pensar que aquilo que ontem foi anunciado pela DGS, e todos sabemos, que se vai concretizar com maior ou menor dificuldade, com critérios que, com certeza, irão ser implementados, eu estou a crer, com uma logística imensa, de centenas de milhares de pessoas, não são só algumas pessoas, são muitas pessoas, mas seguramente que a DGS já pensou na logística imensa, para que, de facto, o anúncio seja concretizado. Isso, na verdade, irá ser muito positivo para todos, para o país em si, mas, sobretudo, também para a educação e para as escolas, porque, como sempre dissemos, as escolas são lugares muito seguros, mas é evidente que, com esta arma, que é a vacinação dos nossos profissionais, as escolas serão lugares ainda mais seguros. Ora, isso vai criar confiança nas comunidades educativas e escolares, a quando, do desconfinamento, a quando, do regresso às escolas. E quais os desafios agora, tanto para alunos como para professores, com o regresso das aulas em modo presencial? Os desafios do futuro, infelizmente, são imensos em duas grandes áreas. Por um lado, para a saúde. Eu estou a falar na saúde mental dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos alunos e também dos adultos. Vamos ter muito trabalho, a saúde vai ter muito trabalho, infelizmente, nos próximos anos e também na área da educação. Já percebemos que há muitas aprendizagens que não foram realizadas, que têm que ser recuperadas, que devem ser consolidadas e isso é um trabalho imenso também para a educação. Eu espero que o Ministério da Educação perceba o que está a passar e percebe-se seguramente e que invista no próximo ano em recursos humanos. Seguramente que iremos precisar de mais professores, de mais profissionais, iremos precisar de mais técnicos especializados, desde psicólogos, assistentes sociais a educadores sociais e, portanto, é nos recursos humanos, na minha opinião, que está a chave da solução para este problema. Tem muito a ver, de facto, com as aprendizagens que não foram, em alguns casos, realizadas pelos nossos alunos. A mim, sobretudo, dá-me a preocupar o nosso primeiro ciclo, os mais jovens. Os mais jovens que, repara, estas crianças e estes jovens, estamos com 80 dias úteis de aulas online nos últimos 12 meses, 80 dias à distância a aprender, o que é muito redutor. O que é muito redutor. E, de facto, estes 80 dias à distância, que corresponde basicamente a dois períodos leitivos, temos que recuperar. E esta recuperação está muito dependente, de facto, dos recursos humanos que o Ministério da Educação possa alocar às suas escolas, de acordo com as necessidades. E como acredita que se vão dividir agora as turmas? Vão haver novas divisões para manter o distanciamento social? Se vão haver esse tipo de alterações nas turmas agora com o regresso? Quando o regresso, não sabemos quando é que isso acontece, há medidas novas que vão ser incrementadas. Desde logo, ao nível do primeiro ciclo, portanto, a opção que os pais têm de facultarem aos filhos. Aliás, as escolas irão facultar aos alunos do primeiro ciclo, e não fizeram antes, mas agora irão fazê-lo, máscaras, ou seja, o que já era relativamente normal, já no primeiro período, embora isso não fosse obrigatório, a obrigatoriedade era do quinto ano em diante, mas os alunos mais jovens, do primeiro ao quarto ano, já usavam máscara. Agora é uma opção, e as escolas irão oferecer, não fizeram isso no primeiro período, aos alunos mais jovens, a máscara. Há aqui uma regra importante, também tem a ver com a saúde. Depois, iremos reforçar as regras, com certeza, e os procedimentos que temos nas escolas. As escolas são lugares seguros, gostaríamos de os tornar ainda mais seguros, mas irá haver um reforço em relação a essas regras, e portanto, não será pelas escolas seguramente, como não foi no primeiro período que a pandemia se irá alastrar. Agora, lá fora, a vida é outra. Muitas vezes, portanto, alguns alunos, sobretudo os mais velhos, cumpriram as regras dentro da escola, e lá fora tínhamos relatos de que isso não acontecia. Mas a escola está no mundo, está na sociedade, e nós aqui dentro tudo iremos fazer para colaborar com a decisão do governo, que iremos ter conhecimento durante o dia 2. Acha que o ensino presencial, agora com novas regras, se vier, vem mesmo para ficar, ou se calhar ainda vamos descobrir que, afinal, temos de adotar outro tipo de regras ainda mais restritas? Eu gostaria que o ensino presencial, que é esse que eu admito no não superior, aliás, só admitimos o ensino à distância pela nossa saúde, portanto, o ensino no não superior eu só admito, portanto, essa exceção, mas o ensino no não superior é o ensino presencial, eu espero que venha para ficar, mas isso não depende das escolas, isso depende dos números que nos apresentam diariamente, e nesse sentido, eu penso também que logo o Primeiro-Ministro irá apresentar um plano estratégico, aliás, pedido feito pelo Presidente da República, portanto, que irá categorizar as situações e em que alturas é que nós podemos ter que voltar a confinar. Eu não queria que isso acontecesse, as escolas tudo irão fazer para que isso não aconteça, mas como eu disse, não depende de nós, depende de todos, depende da sociedade, e sobretudo depende das medidas que forem, na minha opinião, apresentadas pelo Primeiro-Ministro. Teremos que aguardar, mas tudo iremos fazer para que, de facto, não voltemos a confinar, porque há um grande prejuízo em termos de aprendizagens, não há dúvida nenhuma, em relação aos nossos alunos, prejuízo esse, que vai ter que ser liquidado, vai ter que ser pago nos próximos anos, eu acho que não é nos próximos meses, será de facto nos próximos anos, a par do outro prejuízo que já referi na área da saúde, na saúde mental, nos nossas crianças, nos nossos jovens, nos nossos adolescentes e, ao fim e ao cabo, também nos adultos. Obrigada, Filim de Lima, por ter aceito o nosso convite e queria agradecer também a quem nos está a assistir. Obrigada, Filim de Lima, por ter aceito o nosso convite e agradecer também a quem nos está a assistir.